O missionário Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte na sua carta aos romanos, no capítulo 15, o verso 20. E desta maneira me esforçarei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Bem, o que Paulo está aqui dizendo é que ele não iria anunciar Jesus, pregar, evangelizar, plantar igreja, onde já tinha, onde Cristo já era conhecido, onde já havia igrejas. É isso que Paulo está dizendo aqui. E Paulo fala isso em uma época onde realmente o evangelho ainda estava se proliferando, estava ainda avançando. Ou seja, de fato, havia muitos lugares em que ainda o Senhor não tinha sido anunciado. Paulo não teria nenhuma dificuldade para fazer isso. Agora, os anos se passaram. E o que dizer do dia de hoje? Apesar do Brasil ser um país cristão, apesar do mundo hoje estar conectado através da internet, Sim, ainda existem muitos lugares que não conhecem a Cristo. Apesar do evangelho já ter avançado, apesar de ter lugares que realmente podemos denominar que é cristão, que já conhece o Senhor, ainda assim existem lugares onde Cristo não é conhecido. Ainda há lugares que as pessoas não sabem quem é Jesus. E um desses lugares onde estão os povos do mundo, que não conhecem a Cristo ainda, está na conhecida janela 1040. E é sobre ela que queremos falar hoje um pouco. Bem, mas o que é a janela 1040? No princípio foi denominado como caixa 1040. Sim, o missionário Luiz Bosch e sua esposa Dóris denominou como caixa 1040. Mas aí mudaram para janela 1040. Janela traz o sentido de oportunidade, de visão. E foi colocado o nome janela 1040, como também é conhecido como cinturão de resistência, por haver uma concentração de povos, pessoas que realmente resistem ao evangelho. Bem, mas antes de mais nada, é bom entendermos o porquê esse nome janela 1040, que alguns irmãos chamam 10 por 40. E eu estive ministrando agora em algumas EBDs, escola bíblica dominical, em algumas congregações e também cidades, e eu vi que os irmãos têm um entendimento equivocado concernente ao nome. Os irmãos conhecem como janela 10 por 40. E foi unânime. A quem eu perguntava, eu dizia, pastor, até hoje eu achava que era 10 por 40. E esse entendimento, eles aplicam a metragem. Eles aplicam como janela 10 por 40. É assim a leitura que os irmãos fazem. Janela 10 por 40. E não é. É uma leitura equivocada, é uma leitura errada que os irmãos fazem. Porque o termo janela 1040 não está atrelado, não está se referindo à metragem, ao retângulo, de forma nenhuma. Sabendo que não é 10 por 40, vamos saber agora o porquê, então, janela 10 por 40. Bem, aqui você vê a imagem de um globo, certo? O globo está dividido ao meio. A parte superior é o hemisfério norte, certo? Que está acima da linha do Equador. Essa linha vermelha que está dividindo o globo é conhecida como linha do Equador, certo? Aí, acima dessa linha, você encontra também na lateral do globo, você encontra uma numeração que vai de 10 a 90, certo? Lá no topo do globo tem 90. Então, vai de 10 a 90 graus. Aí, veja. Veja também que está demarcada a região da janela. Então, pode ver que a janela, ou seja, o lugar, a região, certo, menos alcançada pelo Evangelho, onde estão os povos menos alcançados e muitos não alcançados, estão na região entre 10 e 40 graus. Bem, mas talvez ainda você esteja encucado, esteja se perguntando, e esse retângulo? Já que ninguém lê esse retângulo de metragem, o que ele significa? Bem, o retângulo nada mais está dando a ideia, a visão, certo, da região que abrange, alcança os países da África, certo? Que são menos alcançados, onde a porcentagem de cristãos é menos de 3%, até 0, alguma coisa, certo? Também países da Europa, também do Oriente Médio e da Ásia. Então, esse retângulo aí está mostrando, assim, de uma forma mais clara, os países que estão inseridos, que estão dentro da região, certo, menos alcançada pelo Evangelho. Então, esse retângulo nos dá uma ideia, certo, aos olhos, né? Nos dá uma ideia visível dos países que estão aí inseridos dentro dessa janela 10 e 40. E agora eu quero chamar a sua atenção para números, estatísticas, porcentagens, certo? Da janela 10 e 40, a situação, o quanto é crítica. Eu quero chamar a sua atenção para que você seja despertado a estar orando por essa região. Na janela 10 e 40, está dois terços da população mundial. Na janela 10 e 40, há uma população aproximadamente de 5,33 bilhões de pessoas que vivem ali. E deste número, há uma população de quase 4 bilhões que não foi ainda alcançada pelo Evangelho. Estima-se que é na janela 10 e 40, onde vivem 87% dos mais pobres do mundo. E esses vivem com apenas aproximadamente R$ 800,00 por ano. É menos de R$ 100,00 por mês. É onde estão localizados os mais pobres do mundo. O maior índice mundial de crime contra a mulher, abuso e violência às crianças está localizado na janela 10 e 40. As grandes organizações terroristas têm as suas bases para treinar crianças, jovens e mulheres para o terrorismo na janela 10 e 40. É na janela 10 e 40, onde estão localizadas as quatro maiores religiões não cristãs, como o islamismo, o siquismo, o budismo e o hinduísmo. Bem, como vocês viram, as estatísticas, as porcentagens, os números são preocupantes. Mas, comparando com os dias de Paulo, o Evangelho tem avançado, o Evangelho tem se propagado pelo mundo. Mas ainda há lugar onde podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos 15 e 20, que devemos propor no coração, devemos propor na vida ministerial, nos dias atuais, nós devemos propor nas nossas organizações, denominações, que devemos ir propagar, temos o dever e há a necessidade de propagar Cristo ainda em lugares onde ainda não foi anunciado. Eu louvo a Deus que, apesar de haver hoje tanta ganância para plantar o seu próprio reino de algumas denominações, igrejas, organizações, visões carnais, eu louvo a Deus que ainda há homens, igrejas, que têm uma visão séria, um compromisso sério com o Evangelho. E aqui eu destaco o meu amado pastor Francisco Cícero Miranda, missionário nato. E a igreja em Mossoró, a Assembleia de Deus em Mossoró, que com a visão de reino, enviou uma família em 2015 para a tão conhecida janela 1040. Sim, a minha família. Chegamos ali em 2015 e Gâmbia está inserido na janela 1040. Gâmbia tem 95,7% da população que não é cristã, é muçulmana. 95,7% da população é muçulmana. Apenas 3,3% se diz ser cristã. E 1% vive mergulhado numa religião mística, feitiço, bruxaria, voodoo, enfim. A situação de Gâmbia, que está dentro da janela 1040, é de pobreza, é de miséria espiritual. E também material. Mas nós estamos lá. Eu digo isso com orgulho, não orgulho carnal, mas é uma satisfação, melhor dizendo. Uma satisfação dizer, eu estou entre os povos menos alcançados, não alcançados do mundo. E eu e minha família, nós estamos na janela 1040. Mesmo sofrendo ataques, perseguições, retaliações, mesmo vivendo dias de angústias, de limitações, nós estamos lá de forma animosa, satisfatória, pregando o Evangelho. E temos visto resultados. Pessoas que antes não eram alcançadas, hoje são alcançadas. Pessoas que antes não tinham, não conheciam o Cristo, hoje conhecem e têm Cristo. Desceram as águas batismais. Enfim, outros que não desceram, não aceitaram, mas conhecem a Jesus. Porque esse é o nosso papel, pregar. E Gâmbia está sendo impactada pelo Evangelho. Pelo Evangelho. Temos visto também Deus abrir os olhos espirituais, fazendo com que eles enxerguem que há vida além túmulo com Cristo. E além disso também, há outros que têm aberto os olhos da esperança e têm mudado as suas vidas, porque também o Evangelho muda socialmente. Também temos contribuído para que ali pessoas tenham esperança de um dia melhor. Porque quem quer investir na janela 1040, investe enviando missionários para pregar o Evangelho. Investe em orações, intercedendo para que querem os grilhões. Como também investe financeiramente, para que mude a pobreza, um pouco da pobreza que ali existe. Eu sou um pastor, um missionário, que eu tenho ovelhas. Ovelhas, muitas ovelhas. Que faz a pena uma refeição por dia, por não ter condições. Eu sei o que é viver. Eu e minha família sabemos o que é viver na tão conhecida janela 1040. Literalmente, em Gâmbia, na janela 1040, se cumpre o que falou Jesus. Na verdade, grande é a Seara, mas pouco são os cefeiros. Orei, pois, para que o Senhor da Seara envie mais cefeiros para a sua cidade. Deus abençoe. Eu tenho um chamado.